O Superior Tribunal de Justiça negou o mandado de segurança que pretendia anular a demissão de um fiscal do Ibama investigado na Operação Curupira da Polícia Federal e acusado de fraude e corrupção. O repórter Caio Baltazar tem os detalhes dessa decisão. Boa tarde, Caio. Oi, Erika, boa tarde pra você. Esse caso aconteceu em 2005, Erika, quando foram emitidos vários mandados de prisão. Um total de 124 e várias pessoas acabaram sendo presas, entre elas um ex-funcionário do Ibama. Ele foi acusado de se juntar a despachantes para praticar fraudes, como deixar de apreender veículos e carga de madeira. Pra se ter ideia, Erika, a madeira retirada na época foi avaliada em 890 milhões de reais. Além disso, ele não despachou documentos de empresas acusadas de extrair também de forma ilegal areia do rio Guaporé, no estado do Mato Grosso. Em 2010, ele acabou sendo demitido e entrou na justiça pedindo a anulação do processo. O pedido foi negado e o caso veio parar no Superior Tribunal de Justiça. E, mais uma vez, também sem sucesso. O relator do processo aqui no STJ foi o ministro Humberto Martins, que não aceitou os argumentos apresentados. O ministro Humberto Martins ressaltou que a consistência dos casos foram muito bem fundamentadas. E o que o Superior Tribunal de Justiça já tem uma jurisprudência formada sobre esse assunto. E ela é muito clara quando se trata desse tipo de crime. Volto com você. Obrigada, Caio, pelas informações.